Aplausos Aplausos Ettن تمر الله فجراً جئت بعد العسر يسراً ربنا علاك قدراً يا إمام الأنبياء Você está em um lugar de um coração Você está com medo dos olhos Você está comente do amor Você está em um homem e um beijo O meu amigo, o meu Deus Senhor, salve a você O Senhor, salve a você Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.